Abertura 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 Obrigado. 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 Vai sair daí fora. Mas a gente levava um quilômetro, eu estava preocupada com que a gente fazia 17 quilômetros. Ô, Nabu! Eu estava sentada há 27 quilômetros, e a gente não tinha nada. Ele comprou... Ajudar, Giovanna! Ah! Hum! Ele está atadinho. Isso. Vai, Baco. Ligeirinho, presta atenção agora. Vamos, Ligeirinho. Pode ir, pode ir. Ligeirinho. Vai lá. Ligeirinho. Ligeirinho. Cleiton. Cleiton. O Cleiton. Tava com o Cleiton. 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 Espera, velho. Vai, Ligeirinho. Vai, Ligeirinho. Vai, Ligeirinho. Vai, vamos. Vai, Ligeirinho. Vai, passou. Vai, passou. Vai, Ligeirinho. Opa. Ligeirinho. Ligeirinho. Quando mandar, seguiu. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Deus. Wesley. Wesley. Calma, pô. Amarinho! Amarinho! Força! Sobe mais! Sobe! André, sobe! Vai, Ligerinho! Ei! Ei! Olha o Ligerinho! Vai, Ligerinho! Vai, Ligerinho! Amarinho, enfia! Ao contrário, ao contrário! Sai, Ligerinho! Ligerinho, sai! É impedido! É impedido! É impedido! É impedido! É você, é você! Sai aí, Ligerinho! Vem filha! Vai ligeirinho, ajuda! Vai, 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 vai! Cavaco! Cavaco! O que você tá colando no chão? Cleiton! Cleiton! Não cruza lá, o que você fez lá. O homem foi lá pegar a bola. Ele deu um bom ataque. Levanta aí, ó. Vamos, João! Vamos, João! Pra cima dele, João! Gustavo! Tá chegando, João! Tá chegando! Acosta! Aí, galera! Tá aberto, eu tô lá, porque deu o contra-atacarinho. Certo! Para, para, para! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vamos ali! Vai, João! Vai pra você ir lá, pra você ver a bola! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Esse meio, esse meio, esse meio, esse meio, o vácuo aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Meu Deus! Ô, Cavaco! Olha! 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 Cavaco! 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 Ei! Cavaco! Ô, Damolin! Estoura a bola, Damolin! Não faça isso aí, ó! Olha a cobertura, Igor! Ah, o sangue tá... Você faz merda, cara, só chora! Calma, amigo! Boleiro! Pegue a cabeça! Não pode passar aí, ó! Igor! Igor! É aí, ó! Tem que melhorar aí, ó! Vamos! Vai ligeiro! Vai ligeiro! Vai falhar! Opa! Cavaco! Cavaco! Não brinca com a bola ali atrás, não, cara! Gustavo! Tem que brigar se eu vou te tirar, cara! João! Para a barreira! Gustavo! Tem que brigar! Bruno! 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 Aqui! Aqui! Se eu vou dar ali! Ei! Ei! Isso! Ligeirinha! Aí tá bom! Aí tá bom! Ei! Ligeirinha, ó! Vai um pouquinho mais até a linha do último lá, ó! Isso! Aí você não tá impedido, ó! Leva ele! Sai sim! Vamos, beijo! Vamos, beijo! Vamos, vamos, vamos! Ô, Falcão! Vai! Vai! Vai, gelinho! Entra! Entra! Ô, Falcão! Tem que participar do jogo! Fica, Bruno! Fica, Bruno! Bruno! Fique, Bruno! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! 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 Desse meio! Vem mais pro meio! 항. Gó! E cota no 3! Tem! Tem! E tem! Desce meio! Tem! 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 Vamos, 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 Clayton! Vamos, Clayton! Wesley! Olha a bola, cara! Clayton! Dentro da pequena área é você, velho! Dança! Isso! Carota! Cavaco! Procura dentro da área, Igor! Vai, 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 meu Gustavo! Vai com medo, velho! Vai, 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 vai! Não me espera! Ei! Estão parando, esperando apitar! Força, frente, Igor! Ei, ei! Vai, 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 vai! Solta aí, solta aí! Solta aí, solta aí! A opção aí, ó! Aperta, aperta! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não me espera. Falei, mas que, mole? É da hora ainda, mole. Vê, 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 vê! Tô porra, vê, vê! Vê, vê! Tô porra correntinha, tê uma pancota! Vê, vê! Essa bola não é dele, velho. É, essa bola não é dele. Paulinho, Paulinho, esse tipo de jogada não é a tua. Ó, Gustavo olhando lá. Vamos, Gustavo. Falta, professor, ele é novo, professor. Dá pra nós também essa porta do pé, outro, professor. Vamos, professor. Vamos, professor. Abre, abre. Não erro o toque, Paulinho, não erro o toque. Fica aí, mano, pra ele ir. Vamos, Gustavo. Vamos, butila, tá com medo, butila. Vai, vai, Flávio. Vai, vai, da mulher, protege, só, protege. Põe de perna, põe de perna, vamos, vamos, vamos. Isso. Comandé, comandé, comandé. Não pode passar aí, não pode passar aí. Vamos, Gustavo. Vai, Gustavo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Esse aqui é fácil. Nós estamos chegando em três e não estamos roubando a bola pra sair no gol. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai sobrando a bola. Vai sobrando a bola. Vai, Gustavo. Vai, Gustavo. Força, butina, força, butina. Vamos, João. Vamos, João. Vamos, vamos, João. Vai, vai. Abre, parinho. Os tubarrenos relembram alguns momentos. Ele dirigiu a equipe. A bola emocionante. Vai, parinho. Vai, parinho. Vai, parinho. Vai, parinho. Vai, parinho. Vai, parinho. O Edson tá dormindo pra caramba. Vem, vem, Ligerinho, vem, Ligerinho. Vai, deixa passar, Ligerinho. Vai, 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 Ligerinho! Calma, calma. Chovando, 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 chovando. Vete! Sobe, sobe, sobe. Calma, calma. Calma. Nossa. Ligerinho, Ligerinho. Ligerinho, nessa bola aqui, vai atrás dela, cara. Deixe, deixe, deixe aí, agora. Boa, step up, sir. Moria, tem que sentar mais, e então vai lá. Vamos lá. Vamos, Fernandes! Vamos, Fernandes! Vamos, professor! Vamos, professor! Vai, 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 Ligene! Vai na bola, cara! Afeita! Afeita! Sobe, sobe! Vai mais, Ligene! Vai mais, Romarinho! Vai mais! Isso! Proteja a bola! Isso! Vamos! Vamos! Mas o juiz não apita nada, não é isso? Vai, abre, 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 abre! Vai, abre, abre, abre! Vai, abre! Vai, abre! Vai, abre! Vai, abre! Vai, abre! Vai, abre! Eito! Pensa a bola! Ô, Murilo! Tá você e o Eito! Deixa a bola pro morreiro, velho! Vai, Ligerinho! Ligerinho! Olha a jogada! Não olha pra cá, Ligerinho! Vai! Ô, Marinho! Pra que adiantar a bola? Olha o buraco ali, cara! Tem que subir, pô! Ei! Ei! André! Wesley! Sobe! Ô, Vitroca! Você tá jogando de zagueiro! Sobe, Vitroca! É um co-prinacinho! Fala de novo na tarde! Pronto! Protege! Protege! Só protege! Enquanto isso, a dupla de banco está... Vai, Ligerinho! Vai, Ligerinho! Vai, Ligerinho! Jogou! Jogou! Vamos, Jogou! Vamos, Jogou! Vamos, Jogou! Cadê meu votado? Vamos, Jogou! Vai, Ligerinho! Vai Ligeirinho! Vamos Ligeirinho! Ô Romarinho! Toque a bola! Ô Vitroca, você tá jogando de zagueiro Vitroca, sai um pouquinho mais! Vigor! Vigor! Vai pra área! Aí, aí Ligeirinho! Sai aonde? Fica na linha aí! Fica na linha aí! Fica na linha! 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 Isso Ligeirinho! Ô Alex! Ligeirinho! Fica aí! Segura aí! E mais! Vamos, piazada! Vamos! Ei Vitroca! Aqui Alex! Encosta do 10 aí, ó! Vai Ligeirinho! Vigor! 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 Deixa o Alex no 10 e sobra! Ligeirinho! Vigor! 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 Tem que falar que eu sei aqui! Dá um molinho! Dá um molinho! Vigor! Ouvi! Troca! Vigor! 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 Sobe! Vigor! Vigor! Sobe! André! Vigor! 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 Fica aí no meio e chama, os piadão sai lá! Vigor! Vigor! As peradoras do caralho! É sentido? Pergunta é mental! Ele chamou o técnico para se enganar. Vamos! Isso! Vai, Vitroca! Vamos, Giovanni! Vitroca! 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 Jogue mais para frente, Vitroca! Você está de zagueiro! Ele está com medo de meter bola, Alex! Vai junto com o cara lá! Alex! Vai lá junto com ele! Vai na barreira, hein, Giovanni! Vai, André! Vai, André! Quebra, Antônio! Quebra o lado, João! Antônio! Aqui, meu Deus! Ô, Damani! Para que você desviar da bola? Vai de cabeça, cara! Cabeça! Opa! Não tem certeza que vai servir o calção, pai! Não tem certeza que vai ser urgente! Vai embora! Ô, Giovanni! Bata no bom, então! Giovanni! Cheirinho! Troca pra cá! Onde está? Não tem certeza que vai ser mais bom e o outro dia. Aí, o Pedro aí, fechando aí, no meio, lá junto com o cara. Vai fechando, vai! Vai fechando aí, para não passar aí! Aí, vai fechando aí, o sete aí, ó! Aí, o sete atrás de você, ó! Mané, você está marcando na frente do cara! Vai, vai, Gustavo! Está parado aí, por quê, Gustavo? Gustavo Alinhão do Branguilho do Branguilho! Aqui o Branguilho virou trazado na cidade! Aqui foi o brilho do Branguilho, né, mano? O Branguilho faz um bom memorado! Aí, ó, vem só! Sai, sai! Sai, André! Sai! Vem, Cavaco! Cavaco, vem mais, Cavaco! Vai, vai! Sobe, cara! Cavaco! Vai, sentindo! Olha aí, olha a sombra! Depois de que... Tem oito substituições do seu lado! Sobe, vai! Você não quer que quer! Aqui, eu quero que você... Não, 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 não! Isso! Abra, Gustavo! Calma, velho! Cavaco, está muito atrás, Cavaco! Vai, vai, vai! Vai aí, ó! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Gustavo! Gustavo! Oi! Gustavo! Gustavo! Joga, fica a boca! É nóis! É nóis, professor! Esse número certo tem três palavras, mano! Onde ele tá sozinho, cara? Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Meu Deus, Paulinho! Vai, ó! Sobe o caralho, velho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Vai, Laura! Vai, Paulinho! Cristal, tá fazendo o que, hein? Aqui você tem que estar. Aqui é o melhor. Ei, meu Deus. Dá um ladrão. Vai, vai. Vai, Ligerinho. Meu Deus. Vai, Ligerinho. Filha da mãe, esses caras são muito burros mesmo. Fizinha, velho. Sou enfiado, bola lá, porra. Não escoltar. Esses caras não são obedientes, velho. Eu sou enfiado, cara. O domarinho só fica a perecer ali. Ei, ei. Viu, cara? Quem não botou esses recalços, cara, na frente? Precisa dar a porcada do cara fazer falta aí. Vai ser um só. O domarinho não apareceu. Iago, Iago. Cadê o... Pega o gelão. Gelão e a água. Ó, sabe o que é o Romarinho? Agora dá a enfiada pro cara mais. Vai chegar na cara de um povo. O que é isso? O que é o Cavaco, o Cavaco? Pô, o Cavaco tá jogando assim. O Vitroca tá jogando zagueiro. E tá fazendo um buraco ali. A zaga dele não. A zaga dele não. Uma base. Vai, o Tiago só vai colocar os mãos lá e... Vai, o Chico na frente, cara. Porque o Yu... E não tá ajudando, cara. Ele tá só chorando. Só molhar essa água vai dober. Só molhar essa água vai chegar lá. Se eu não me coloco, eu não me coloco. Não vai. Quem é essa? Nossa, uma tela chegar lá. Acabou o jogo. Eu vou pegar ela com a vontade. Vou perguntar pra o China ali, cara. Mas não, nossa, né? É daqui, né? A hora que eu caí, eu bateu. Eu bateu. Eu bateu. Eu bateu. Eu bateu. Eu bati. Eu bateu. Eu bati. Não tá chegando nada ainda, cara. Ei, ei! Vamos, vamos! Me troca, me troca. Você tá jogando em terceiro, zagueiro. Sai um pouquinho mais. Gustavo, para de chorar assim, eu vou te tirar já. Tá? Cada vez que alguém te toca, você chora, velho. Sir! Ei! Olha lá, homem. Olha pra ele. Pressiona! Isso! Pressiona! Pegou a longa poeira! Ô, me troca! Não vai jogar nada hoje igual eu. Não vai jogar nada hoje igual eu. Ei! Ei! Volta em cima da bola, lá, ó. Tá isso. É, taticamente... A bola veio... A bola veio... E o bolo já atirou, não é? É, eu troquei a bola pra trás. É, eu troquei a bola pra trás. É, eu desfalei. É, eu desfalei. Desfalei. Tá abrindo, pessoal. Olha como esporte na bola. Olha lá. Tá em cima. Melhor. Me troca! Me troca! Tá atrapalhando o time, porra! Deixa a bola passar ali! Ei! Ô, Flávio! O rolê tá fazendo a barreira e ficamos no campo da barreira. Ei! Sobe, sobe! Gustavo! Sobe! Sobe! Sobe mais! Ei! Vai mais! Isso! Vai na bola! Vai na bola! Vai! Vai! Olha só! Paulinho! Segura a bola, cara! Vamos, Rodilson! Vamos, Rodilson! Pega e joga aí! Vamos, Rodilson! Vamos, porra! Isso! 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 Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Ei! Pega a bola! Pega a bola! Paulinho! Paulinho, não ponha a mão! Não precisa fazer! Cala sua boca, cara! Meu! Deixa! Deixa! Que ela erra sozinho! Pega da mãe, cara! Ei! Ei! Joga aonde? Hein? Vai jogar! Vai! Cala sua boca e joga! Agora! Vai! 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 Vem trocar lá mesmo! Vai! 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 Vamos, Camaco! Virou as costas porquê da molinha de novo? O Jairinho se encameleou, vai pegar o pessoal também. Vai pegar até o Jairinho. O Jairinho está escondendo a bola. Mata muito. Cavaco, cavaco. Vamos ali, vamos ali. Me troca! Sobe! Ei! Vai! 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 Ei! Por que toda hora tem que gritar para vocês encostarem os caras? Não dá para vocês olharem um pouquinho? Não dá para vocês olharem um pouquinho? Não dá para vocês olharem um pouquinho. Não dá para vocês olharem um pouquinho. Não dá para vocês olharem um pouquinho. Vamos! Poxa! Não dá para vocês olharem um pouquinho e olhem! Vamos ali, vai! Depois vem o Leandro que vai se mudar sua oponição! Não dá para vocês olharem um pouquinho mais! Não dá para vocês olharem um pouquinho mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Voce... TÁ NA HORA DO AN somewhat VAMOS EP senior CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CELEBRATION Que demame Dele A FAMÁ STROI NESMOE O c— Big eff Se ele tá falando aí, se ele tá na cara do bolo. Vamos jogar ali, João já tem que dar desarrada! Ei, Clei, 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 troca com o Gustavinho, troca com o Gustavinho. Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu, velho! O que faz pra lá, porra? Paulinho, tem que prestar atenção o que ele fez, Paulinho. Mala do caralho, velho, jogou nenhum café de dinheiro no futebol, cara. Se acha demais... Vamos, mala danada, gente! Mas até chegar lá, dá meio a dia! Vamos, Dyson! Vamos, Madruga, vamos! Vamos, Madruga, vamos! Vai, Paulinho, vai, Paulinho! Vai, 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 Vigelinho! Vem! Oi! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Meu Deus! BOOOOOO! Aê, garoto! Paulinho, é isso aí, ó! É isso aí, Paulinho, ó! O jogador, né? O jogador! O jogador! O jogador da bola aqui! Vai! 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 Tá dormindo, filho! Acorda! Tá bom, então! Fechou? Tá! Nada! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai, virou! Vem! Vai, virou! Vai, virou! Vamo André, protege, protege! Ô Cley, ô Cley, esse é teu! É teu! Vamo Cley, vamo Cley, vamo! Vai, Vamo Cley! Vamo Cley, vamo naquele lado, tem que fechar aquele lado, velho! Vamo Cley, você sabe que ele vai ir pra lá! Fecha lá, meu amigo! Aí, Thiago vai marchar lá, Thiago! Fecha, vai! Fecha, vai! Pode ir mais! Vai, 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 vai! Agora vai! Vai, vai, vai! Por cima! Vamo, cara! Vamo aqui, porra! Vamo, Cley, vamo Cley! Vamo Cley! Vamo Cley! Levante, levante, levante! Não tem tempo! Não tem tempo! Vamo Cley! O 15 é teu! Isso! Vai, vai! O 15 é teu! Deixa a bala! Vai embora, vai embora. Vai atrás, pô. Vai embora, você vê a safada, pô. Olha, olha, olha até a entrada, bicho. Aí. Nossa! Ei. Vai, não vem, bolinho. Ai, ai, ai. Vai. Vai. A sorte pro seu irmão. A sorte do seu irmão. Esse juiz não habita, filho. Segura muito, velho. Ei, ei. Se vocês vão marcar, então marquem 15. Já pagou? Já pagou? Ele tem um cabelinho bonitinho, a barra. Eu sou da barra, né? Puxou. Pega aí, diabo aí. Pega aí, diabo aí. Pega a bola, prenda e bate aí. André, André. Sobra, sobra, sobra. Sobra. Vai ligeirinho. Ele não tá ligado, cara. Ele não tá ligado, cara. Cleiton, 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 Cleiton. Ei, Paulinho. Ei, Paulinho. Ei, olha o Paulinho. Rodais. Vamos, vamos. Passou. Ô Cleio, o que é isso? Vai, vai, vai. Quem que tá esperando? Vai aonde? Vai trepar na árvore, vai lá. Ei, garoto. Valeu, ligeirinho. Valeu, ligeiro. O que que foi que fez o gol? Foi porvadeira, filho. Valeu, Romário. Beleza. Esse teu guia paulo tá virando o cungu na bola. Eu sei, Pê? Esse meu guia paulo nua e aí o guia paulo. Ó butur Christie. Ô treinador, ладно. Marque ele, marque ele. Mas Floierde. Vai treinar, vai treinamento. Pressiona, pressiona, pressiona. gì? Pressiona! Pressiona!!!! Vai doer contra esse. Isso, isso... Vai, 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 isso, mas fechou os dois, Paulinho, Juninho, um fecha, o outro fica, sai, sai, André, calma, isso, vai cavar, solta, olha o Marinho, vai o Marinho, busca a bola, busca a bola, isso, sai, calma, calma, isso, vai cavar aqui, vai, 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 vai pra dentro, vai pra dentro, meu Deus, Paulinho, eu falei, ai, vai, 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 calma, 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 olha ligeirinho, ligeirinho, vai, 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 não vira as costas com a bola, vai, vai onde? O Marinho lá O Marinho Fica, fica, fica Você tem velocidade, fica Vai no meio, no meio, no 15 Vai, vai lá Vai um pouquinho mais Não, não, não Dá bolinha, dá isso, dá isso Mais pra frente, mais pra frente Isso Ei, ei Pra cada linha Vai, Juninho, vai, Juninho Isso, Cléus Vai lá também, caralho Dá a bola aí Deixa a bola Marque ele, ele, ele Vai lá, nas costas dele Vamos, André Isso Ei, ei Não deixa, não deixa ele sozinho Vem, Paulinho Vem, Paulinho, encosta, cavaco Ó, Paulinho, ó, Paulinho Vai, vai embora, vai embora Tá sozinho Vai, 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 vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aê, Paulinho E aí, Cléus E aí, Cléus Isso aí, ó Isso aí, ó Valeu, Paulinho Valeu, Paulinho Vem, vai descansar São os artistas mesmo, né Ah, tá, mas é Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Uma hora, porém, nós estamos na hora Estamos no alojamento Sai todo mundo agora, hein André Uma e meia, não Uma e meia André Paulinho Tem que voltar, né, Pedro Olha quem que meia, tá aí, ó André André André, tu tem que ficar sozinho Sobra, sobra Ei, chama mais Chama mais Chama mais Tá os dois? Tá beleza Olha lá Ele tá com a barra Cabeça pra baixo, velho Ligeirinho Os caras tão todos ali, hein, velho Tá caído, né Ô... Leandro Oi? Não soube se acharam o piar lá? Não Não, não ligaram, velho O seu operar que tinha sumido, como é? Acharam, pô? Acharam tava ontem? É Tava lá mesmo? Ele chegou Eles ligaram aqui, vê se não tinha marcado com nós É quando? Ontem é ontem É ontem Fechou, Paulinho, fechou, Paulinho, fechou Agora, 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 agora Fechou! Valeu, Damolim! Valeu! Ei, Paulinho É isso daí, se passasse lá Vai lá, pêlo Vai lá, pêlo Não pode, isso não pode. Vai, Juninho, vai, Juninho. Vai, a bola tá com nós, a bola tá com nós. Oi, bandeira, o ouvinte deu um chute ali, ó. Eu quero jogar, vou botar em outro lugar. Mas tá perdendo o jogo, ele vai sair, escuto, sacanagem. Vai dar nada, bandeira. Olha, tava em jogo, o cara chutou o outro ali sozinho. Sim, mas seria a falta, não seria nada. Nem um cartão, ele deve pra casa. Convida ele pra compadre. Vamo André! Vamo André! Vamo! Ô Madruga! O que é isso Madruga? Deve estar dormindo aí. Ô Madruga! Tu tá dormindo né? O cara chuta outro sem bola, então leve pra compadre. Fernandes! Fernandes! Júlio, Júlio, não deixa ele passar. Aí, daí pra cá, daí pra cá. Vai Paulinho, puxa Paulinho, puxa, puxa, puxa! Mete no Paulinho, vai, vai, vai! Isso! Olha o Thiago, caralho! Tá olhando o que? Encosta em alguém aí, Júlio! Isso, Cavaco! E é nóis, e é nóis! É nóis, é nóis! Cavaco, é tua? Cavaco, é tua! Costa lá que é falta! Não, é falta Cavaco, falta, falta lá na frente, lá na frente! Ajuda lá, Júlio! Ajuda o Rodilson aí, ó! Sobra no Rodilson, Júlio! Sobra no Rodilson lá! Ó Paulinho! Ó Paulinho! Ó Paulinho! Isso, Júlio, isso! André! Vai, vai, vai! Ah, ó o tempo André! Ó o tempo! Vem! 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 Vem. Vem! Vem, Will! Vem! Eu ali, Will! Isso aí! Aí! Tá ganhando o time, hein! Will fica ajudando o time do Pinhão aí se jogaram! Oh! Isso, tá lá! Cine grafista! Vá, vá, vá! Ligerinho! Ligerinho, Ligerinho, Ligerinho. Que ai? Laranjeira? O que ae, chaco? O que ae, irmão? O que ae, irmão? O que ae, irmão? O que ae, irmão? O que ae? Ei, ei, ei! Tá quente a bola. Isso, Cavaco. Fique nesse meio aí. Júlio, um pouquinho mais perto. Pra lá, pra lá, pra lá. Bateu, bateu. Paulinho, Paulinho. Esse tipo de chute não, Paulinho. Mais firme. Ele fala o que é, Júlio. Ele fala o que é, Júlio. Ele fala o que é, Júlio. Ele fala o que é. Ele não liga agora, né? Tá muito bem. Cavaco, de cabeça, Cavaco. Muito teimoso, velho. Cabeção só pra carregar as orelhas. Muito teimoso, cara. Vai com a cabeça, cara. Vai com a cabeça pra lá, né? Vai passar, vai passar, Júlio. Isso. Valeu, Júlio. Vai, Júlio. Vai, vai, vai. Só protege, só protege, protege. Deixa ele passar, deixa passar, Júlio. Tira, tira. Tira isso. Deixa passar, Júlio. Deixa passar. Ei! Não, não falta, velho. Não falta, velho. O cara tá perdido você. Não, é nóis, professor. Ei! Paulinho, 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 Paulinho. Nossa, essa bandeira é... Meu Deus. Vem, 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 vem. Não faz mal. Vai, vamos. Isso, Cavaco. Cavaco, Cavaco. Vai, vai, vai. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Toma aí. Toma aí, é nóis. Nossa. Três contra um, pô. Aqui, ó. Vira. Ei! Ei! Domarinho! Domarinho! Ei! Aqui, pô! Dois, aqui, ó. Vai! Vai, Juninho. Aperta, 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 aperta. Aperta! O que que é isso, velho? Ô, Lingerinho, o que é isso? Ô, Lingerinho, o que é isso? Ô, Lingerinho, o que é isso? Opa! Paulinho, tem que ligar um pouco mais. Troca lá do lado, lá, com o Lingerinho, ó. Ei! Vamo, pô! Vamo, pô! Vamo, pô! Vamo, pô! Pô, Wesley tá de brincadeira, né? Ei! Ei! Eu tô no bater, ó, pai. Vem! 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 Olha agora! Ajudou o meu time dessa forma aí! Ô Juvenil! Ô Juvenil! Pesou o juiz e eu, né, Bandeira? Ei, ei, oito! Pra que fazer isso, cara? Tá sozinho aí, não faz nada! Tá com o braço engessado e não dá! Ô Juvenil! Você não presta nem pra pitar Juvenil! Quer que expulsa duas vezes? Não tava falando com você, Bandeira? Dois lances você não viu e nem lá você não viu! Você nem pra Juvenil não presta a pitar! Fraco! Pega a bola! Pega a bola! O André! O André! Pelo amor de Deus, velho! Ô, ô, apiazada! Ei, ô Cavaco! Cavaco! O zagueiro não tá lá pra ajudar, vocês tem que ajudar! Dá um bolinho! Você tem que ajudar, homem! Não tem que passar ali! Posso, pode passar? Vou falar com o fio... Coloca o fio no lugar de ligeirinho! Tchau!